Olá pessoal, tudo bem? A receita de hoje foi feita especialmente pela minha cunhada Vanessa É um doce de leite condensado Está quente ainda Pode ser servido quente ou frio Com sorvete de chocolate que eu estou servindo Pode ser servido com sorvete de creme Sorvete de sua preferência Docinho feito com leite condensado Não tem como ficar ruim, não é? Tem que tomar só um cundadinho no forno Para não queimar O doce não pode ficar mole Ele fica tipo pudim, mas não é pudim Fica parecendo bolo, mas também não é bolo É um doce de leite condensado Alguém conhece esse doce? Eu não conhecia A Vanessa está fazendo para mim provar Eu já provei, aprovei Uma delícia Então vamos à receita executada pela minha cunhada Vanessa Uma colher de sobremesa de margarina Três ovos inteiros Quatro caixinhas ou latas de leite condensado Colocar todo o leite condensado Na bacia da batedeira Ficam umas bolinhas na massa Untar uma travessa Um refratário Esse tamanho aqui não é grande Untar com margarina Coloque a massa no refratário untado Já ficou dourado Coloque um garfo Se sair seco já está pronto Tem que tomar cuidado para que ele não queime Se o forno for muito forte Coloque em temperatura mais baixa No forno você faça pequenos furos No doce Que às vezes ele começa a dourar Mas dentro ele está cru Está mole Então faça pequenos furos Esses lugares que estão branquinhos aqui Que foi furado no forno Pode ser servido quente Com sorvete de creme Ou pode ser servido frio mesmo É a gosto Da freguesia Já foi cortado um pedacinho Uma delícia gente Está provado viu Pode cortar E aí Pode ser servido com sorvete de creme Mas eu tenho só de chocolate Então vai sorvete de chocolate, né gente? Quem não tem cão, caça com gato Esse doce fica uma delícia Pode ser servido quente, frio Tudo com leite condensado não tem jeito de ficar ruim, não é mesmo? Doce de leite condensado com sorvete de chocolate Doce de leite condensado com sorvete de chocolate Doce de leite condensado com sorvete de chocolate Doce de leite condensado com sorvete de chocolate